Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um vídeo neste canal, né? Faz tempo que a gente não grava um vloguinho, mas eu vou falar pra vocês. A semana passada eu ia até gravar vlog de faxina, que eu fiz uma faxina aqui em casa. Mas, gente, me deu uma alergia, uma alergia daquelas brava mesmo, que nenhum remédio tava fazendo efeito. Porque eu fui lavar os banheiros, eu joguei muita água sanitária, muita água sanitária, eu acho, né? Pra mim não era muito, mas eu acho que foi muito. E deu uma alergia em mim que vocês não têm noção. O meu nariz ficou todo ferido, só espirrando, 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 tossindo, 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 espirrando. E hoje, né, amanhecer esse dia assim, ó, gente. Aliás, foi o final de semana inteiro chovendo. Quando acabou, como isso? O final de semana inteiro chovendo, a gente ontem teve que tomar banho de canequinha. A luz acabou, demorou, porque aqui, aqui tem uns picos de luz, né, estranho, que dá, apaga e daqui a pouco volta, né? Só que ontem a gente pensou, né, filha? Que ia ser rapidinho, que nem como sempre é, né? Só que demorou muito, gente, demorou umas 3, 4 horas pra voltar a luz, a gente não tinha tomado banho. Deixa eu abrir aqui, só pra vocês terem a noçãozinha. Olha só, de como que tá o dia hoje. Um dia hoje tá chovendo muito, 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 muito. Mas vamos começar mais um videozinho aí pra nós, de vlogs. Não esquece de se inscrever, de compartilhar. Minha orquídea linda tá aqui, ó. Vocês viram, eu fiz o replante, quem não viu, vai lá no último vídeo que eu fiz o replante dessa orquídea aqui, ó. E ela continua do mesmo jeitinho, gente. Não murchou folha, não ficou debilitada, as flores lindas, maravilhosos. Então, vai lá. Vou deixar o link aqui, tá? Pra vocês aprenderem, quem gosta aí de plantas, tá? Aprender a cuidar das orquídeas. Hoje eu estou naquele caos. Caos, 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 caos total. A casa, uma bagunça, tudo molhado. Você não consegue lavar roupa. Tem que lavar lençol de cama. Gente, tem que começar a fazer as coisinhas, né? Aquelas faxinas de final de ano, né? Porque nós já estamos em outubro, né? Falta pouco pra o ano acabar. E eu tava secando o meu cabelo. Mas parece que quando você seca o cabelo num tempo desse aqui, parece que o seu cabelo não seca, não. Parece que o seu cabelo continua molhado. E ó a cozinha, gente. Ontem eu não consegui lavar a louça, porque não tinha energia. Não consegui deixar a minha cozinha limpa. E eu detesto, sério, gente. Sério, assim. Tem uma coisa que eu odeio é amanhecer com a cozinha desse jeito aqui, ó. Cheio de prato, de copo, bagunça. Ontem eu tinha feito um bolo aí de tarde. Aí sobrou a forma. É manteiga aberta, tudo aberto aqui. E eu não gosto. Eu gosto de amanhecer com a minha cozinha limpinha. Até porque me facilita, né? No outro dia. Me facilita. Faz um teste aí, migas, que não gosta de limpar a cozinha. Limpa a cozinha. Vocês lembram que lá na minha outra casa eu não tinha esse costume. Eu dormia a cozinha bagunçada. Aí no outro dia dava aquela confusão. Às vezes eu tinha que ir pra algum lugar, chegar a cozinha toda bagunçada. Mas eu tinha colocado essa regra, né? De todos os dias eu limpar a louça. Deixar tudo limpinho. Só que ontem não deu, gente. A luz demorou muito pra chegar. E eu dei a lavar a louça no escuro, né? A gente teve que esquentar, ó. Ó as panelas aqui, ó. Tem que pegar essas panelonas aqui pra esquentar a água. Pra tomar banho, porque... Né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? A chuva não para. Não para de chover. Se tá chovendo desde sexta-feira. À noite, se tá chovendo. Chuveu sexta, chuveu sábado. Não para, gente. Não para. Vai fazer o quê? Nada. Nada. Não tem nada pra você fazer. Eu vou arrumando a casa. Vou gravando aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Fazia tempo que eu não gravava um vídeo assim de rotininha, né? Não esquece só de deixar um likezinho, tá, gente? Pra gente, pra poder o YouTube recomendar nossos vídeos, né? E a gente ter mais incentivo também pra gravar. Confesso pra vocês que esses dias eu não estava com nem pingo de incentivo pra gravar. Porque com esse tempo molhado, fica muito ruim. Você não consegue ir no quintal. Você não consegue fazer nada, gente. É muito ruim. Você não consegue lavar roupa. Então aí você fica meio desmotivado, né? Pra ficar gravando vídeo. Você fica com frio, né? Sexta-feira, eu juro pra vocês. Sexta-feira eu ia gravar. Eu lavando o meu banheiro, os meus banheiros. Porque eu dei aquela faxina mesmo. Mas como que a gente grava com alergia? Espirrando o tempo inteiro e o nariz escorrendo toda hora. Então eu não tinha nem como, tá bom? Deixa um like aí, comenta, compartilha e bora lá. Primeiramente eu vou começar arrumando aqui a parte do meu quarto, gente. Por quê? Porque quando eu faço o meu cabelo, vocês não têm noção de o tanto de cabelo que fica nesse chão. Então eu gosto logo de aspirar, porque aí não espalha pra casa inteira, sabe? Então eu já gosto de dar uma aspirada. Aí eu vou organizar aqui a minha pia, ó. Porque é aquela bagunça. Quando eu faço cabelo, é assim. Aí eu vou organizar, gente. Vou colocar minhas coisas aqui, ó. Minha prancha. Né? Meus trequinhos aqui. O que mais tem aqui? Meu peito. E fica assim, essa baguncinha, ó. Cheio de cabelo. Essa toalha eu vou colocar pra lavar, porque não tem condição de se enxugar com ela, porque toalha molhada é o ó do borogodó e outra. Não tem sol. Esse sec... Ah, essa escova eu vou deixar aqui. Esse secador eu vou levar lá. Ele não cabe nessa gaveta, senão eu gostaria de guardar ele aqui, porque o banheiro aqui é o meu, né? Só que ele não cabe, né? Aí como fica, ó. Já coloquei até o aspirador. As coisas, como ele não cabe lá, gente, eu coloco aqui, ó. No banheiro dos meninos, entendeu? Aqui tem uma gavetona. Aí eu coloco até coisa pra cabelo aí. Pra cabelo. Aí eu coloco aqui. O meu secador. Que aqui os meninos não usam, né? Aqui a gente coloca mais coisas de higiene, né? Shampoo, essas coisas, papel higiene. Aí essa gaveta aqui eu coloco o meu secador. Temporada. Tchau. 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 Pronto, gente, ó. Limpei o meu quarto, aspirei, passei paninho. Ó. Forrei minha cama. Meu banheirinho limpinho e cheiroso. Passei... Isso aqui, ó. Eu coloquei as traias tudo aqui, porque agora eu vou lavar a louça. Porque daqui a pouco eu vou ter que usar lá pra ver o almoço. Senão fica muito bagunçado. Eu usei esse koala aqui, ó. Citronela. Ficou cheirazinho e aspiradinho. Ele já tava limpo, né? Porque eu já tinha lavado. Coloquei minha toalha nova aqui. Então é isso. Não sei. Agora, bora lavar aquela pilha de louça. Tchau. 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 Meninas, vocês não sabem, gente Parece que eu não saí dessa cozinha agora De manhã, pela madrugada Eu lavei toda aquela louça que vocês viram aqui Aí deu a hora de fazer o almoço Fazer não, porque eu tinha um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão E eu só tinha que fritar uns bifes Porque tinha umas coxinhas de frango assada Mas não ia dar Aí eu fritei, tinha três bifinhos que eu tinha temperado Até nessa tapoé aqui Eu temperei no sábado, aí sobrou três bifinhos Eu falei, vou guardar, no meio da semana a gente vai almoçar Aí tem os bifinhos pronto Aí fritei Aí todo mundo comeu Aí sujou o fogão todo de óleo A pessoa teve que tirar as tampas Pra lavar Que está aqui, está tudo lavadinho Aí foi juntando uma panela Que sobrou um restinho ali Acabou Juntou mais alguns pratos Juntou mais colher Juntou mais copo Juntou Meu Deus, ó Juro Dá vontade de dar tapa na cara De quem fala que dona de casa não faz nada Sério, gente Porque você Com certeza na vida de vocês Vocês já escutaram Mas dona de casa Só fica em casa Gente Só fica em casa Mas quem que faz a comida? Quem que lava a louça? Quem que limpa a casa? Quem que lava o banheiro? Quem que lava a roupa? Ui, eu vou te desganar um quando fala isso Pra mim, sério Porque, ó Eu juro pra vocês Eu não saí da cozinha Eu, da hora que eu saí do meu quarto Eu já vim pra cozinha E não saí da cozinha Aí vou secar toda essa louça, né? Porque eu gosto de ficar com a minha pia Totalmente livre Até porque daqui a pouco Já tem que fazer café Aí daqui a pouco Já tem que fazer janto Aí daqui a pouco Já tem que lavar E aí é uma bola de neve Que vai, né? E aí eu vou aproveitar, gente E vou Já que eu tirei o aspirador Eu vou tirar essas coisas daqui Esse saco de ração dos cachorros Aquela caixa de leite Esse saco de lixo Vou passar pra cá E vou passar um Aquela Aquela lavagem meia seco Só pra tirar a sujeira Que fica aqui atrás Porque aqui nem sempre Eu puxo pra Pra passar pano E tá sujo, né? Meus tapetes hoje Eles estão sujos Mas eu não vou trocar Não vou tirar Porque tá chovendo E não dá pra lavar Vou só Limpar aqui E colocar eles de novo Eu tô esperando até agora A chuva passar Pra mim ir lá fora Pegar umas folhas de Ai meu Deus De erva cidreira, né? Que eu tenho aqui bastante O pé E era É pra levar pra minha irmã Que ela tá com um pouquinho De dor de estômago E ela disse que é bom pra ela Mas não passa Menina, não passa a chuva Não que eu esteja reclamando Gente, da chuva Porque eu amo Também quando chove E vocês veem Minhas plantinhas Estão maravilhosos Agora deu até uma trégua Dá até pra me pegar Acho que eu vou aproveitar E vou vir pegar, né? Sabe o que eu vou fazer? Como eu sequei o meu cabelo Eu vou colocar uma touca E vou vir aqui, gente Espera aí só um minutinho Pegar as folhas Pra minha irmã, tá bom? Aproveitar, né? Que parou a chuvinha aqui Olha, gente Olha como tá bem molhado Pra grama Isso aqui é maravilhoso, né? Quem é que vem na grama Molhada de meia? Só eu As plantas Estão amando Isso aqui Maravilhoso Ó, principalmente Essas orquídeas aqui Eu tô com um pouquinho De frio Porque vocês vão Minha voz Meia trêmula Essas orquídeas aqui Gente, elas estão Amando essa chuva Porque elas ficam Num toquinho, né? Sabe que orquídeas Que ficam em toquinho Tem que ser molhadas Bastante, né? Então elas estão Amando, amando, amando Amando, amando E eu Mais ainda Porque elas ficam lindas Nessa aqui, ó Logo, logo Tem uma floraçãozinha Floraçãozinha Essa daqui também Deve ser um broto Pra floração Então é isso As que eu fiz mudas Também Estão pegando Graças a Deus Ui, minha meia Vai ficar encharcada Gente, a grama Tá super encharcada Aí a gente tem Esses pés aqui, ó Erva cidreira, né? E a minha irmã Disse que ela Tá com dor de estômago E pra ela Esse aqui é muito bom Pra fazer um chazinho Ela ama, né? Eu já contei a história Que quando ela Tava grávida Do meu sobrinho Eu ficava roubando Isso aqui Na casa dos outros Porque minha mãe Fazia eu fazer isso, tá? Minha mãe fazia Me ouvir Pega aí Pra sua irmã Que lá em casa Todo mundo só me chama De Vi, né? Vi, pega pra sua irmã Que ela não come nada Tadinha E minha irmã Ela passava muito mal Gente, na gravidez Ela não comia nada Ela só comia Miojo E esse chá aqui E suco de tang De manga Acredita? Então ela ama Esse chá E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. Gente, terminei de limpar minha cozinha, tá limpinha, cheirosa, lavei toda aquela louça, sequei, diferente de hectare de manhã. Eu coloquei os tapetes, não tem como lavar, então vai continuar aqui, sujinho mesmo. Quando fazer um sol legal, aí a gente lava, tem bastante coisa pra lavar, na verdade. Tem que lavar tapete, tem que lavar cortina, tem que lavar cobertor, lençol de cama, tudo, gente, tudo. Mas tem que esperar o tempo melhorar. Limpei aqui, arrumei o saco da ração, comei a caixa de leite, isso aqui é do marido. Aí limpei tudo aqui, limpei atrás, coloquei o aspirador direitinho aqui. E é isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezinho, de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau! Tô com o carregador na mão, gente. Tava carregando o celular, né? Tchau!